E nós continuamos trazendo sempre a melhor informação para você com o nosso jornalismo. Atenção, morreu agora há pouco, aos 76 anos, nos Estados Unidos, a cantora Aretha Franklin. A informação foi confirmada por um empresário da cantora a uma agência internacional de notícias. A causa da morte não foi revelada, mas Aretha fazia um tratamento contra um câncer, diagnosticado há 8 anos. Ela passou os últimos dias em casa com a família. A Aretha Franklin, que ganhou 18 Grammys ao longo dos 60 anos de carreira, era considerada a rainha do sol e um dos maiores nomes da música.